Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brawl Stars E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Que finalmente eu consegui bater o meu recorde de troféus Aí ó, 25 mil troféus Já foi ultrapassada essa marca, tá? E além disso eu consegui bater 25 A classe 25 com 2 Brawlers Vou mostrar pra vocês E o mapa também, tá bom? Além disso também a gente vai resgatar Essa skin do Broker E também tem a curiosidade de que Se alguma conta não tem mil troféus O que será que acontece? Será que tem essa skin ou não galera? A gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje Então peço a você que vai deixando aí o seu like E se inscreva no canal caso seja novo por aqui Então sem mais enrolações Vamos embora pro vídeo? Bom galera, consegui chegar a classe 25 com 2 Brawlers, né? Com relação ao recorde de troféus Não tem muito o que falar Já tá aí a marca 25 mil Como vocês tinham falado, né? Vocês tiveram a opção de optar Se eu colocava a classe 25 com cada Brawler na minha conta Ou chegava a 25 mil troféus primeiro, tá? Cheguei a 25 mil troféus Eu creio que dá pra chegar além ainda Porque eu tenho 3 Brawlers com bem menos de 500 troféus Né? Eu vou mostrar pra vocês logo quais foram os Brawlers que eu cheguei a classe 25 Ó Tá aqui, ó O Spike, 785 troféus, tá? E a Shelly também 751 Ambos no mapa criado pela comunidade Esse mapa que eu vou mostrar agora, ó Mapa do roubo 50 barra 50, tá? Mapa da comunidade aí Muito top pra fazer push com esses Brawlers Ok? Como eu disse pra vocês Eu tenho 3 Brawlers aqui, ó, galera Ó O Byron, o Edgar e o Luke Tá com poucos troféus Então eu acho que nessa temporada eu vou bater 26k, tá? 26 mil troféus Porém, o que acontece, galera? Eu acabei tendo essa marca aí Com... Jogando pouco, realmente Eu vim jogar muito ontem Fazer esse push aí pra classe 25 com os 2 Brawlers Tá? E eu queria aproveitar essa oportunidade pra mandar um salve Pra o Vinho Né? O Davi, meu parceiro aí Que fez parte também Das partidas pra poder ganhar E a gente conseguir Bater classe 25, tá? Eu bati o classe 25 com o Spike Jogando com ele Né? E o Fim também, tá? O Kaique Salve pra o Kaique Que também me ajudou E a gente também ajudou ele, né? Ao mesmo tempo que eu coloquei classe 25 O Vinho colocou o coach dele Classe 25 E depois o Kaique Também colocou o coach dele Classe 25, tá? Então a gente ajudou também Um ajudou o outro E também mandar um salve aqui Pra o Dani Eder Esse carinha aqui, ó Que a gente também ajudou ele a colocar O coach classe 25 Por isso que o Spike subiu um pouquinho mais E dava pra colocar a classe 26 Porém, como eu já tava cansado aí De tá jogando Eu não quis jogar mais não, galera E também o Elmito, galera Que também fez parte aí Pra ajudar Quando o Davi teve que sair O Elmito nos ajudou Né? O cara é muito mesmo Jogou muito bem E ajudou a gente a A colocar a classe 25 Pra o nosso parceiro aí O Dani Eder, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês Como eram as partidas E realmente Era bem louco, galera Ó Vocês devem ter jogado ontem, né? As partidas eram 23 segundos 20 segundos 13 10 segundos, galera A partida E vocês podem ver assim Que essa partida Era tão rápida Que qualquer vacilo A gente perdia Às vezes a gente saia Perdendo nas carreiras Assim, ó Três partidas, ó Uma vitória Duas Outra derrota Vocês vão ver aqui Como são rápidas As partidas E a estratégia Que a gente utilizava Era a seguinte, galera Tem muito brawler Que dá pra subir Nesse mapa E eu vou mostrar pra vocês Porque eu tenho certeza Que ele vai voltar Como ele é um mapa Pra push Tenho certeza Que tem como Ele voltar E todo mundo Voltou já uma vez Já é a segunda vez Que ele esteve disponível Deixa eu mostrar Essa partida aqui, ó Pra vocês verem Sempre eu ficava Lá na defesa Com a Shelly E o Colt E o Spike Subia, tá? Essa aqui é uma partida Que o Vinho ainda Tá jogando com a gente, tá? Partida com a Shelly Ó Ele primeiro tava ali Eu tentava matar um deles O Spike ficava em cima Do cofre Tá vendo que o Spike deles Não conseguia subir E nisso, ó Já acabou Quando o Spike deles Ia soltar o acessório Sobre Nosso cofre, né? Acabou a partida Ok? Quando Vinha o Seresso Com o cofre Nas situações Em que não tinha Não eram Três Snipes, né? Como no caso Assim, de ter muito Coaching Aí era fácil Pra gente Porque, tipo Eu tinha como defender Contra um Spike Contra um Primo Contra um Bull Ou Daryl mesmo Que veio Tá? Ó aqui, ó Dez segundos Nessa partida, galera Eram partidas Muito rápidas Muito rápidas Mesmo Né? Aqui é a mesma Comp da outra, né? Não, tem um Carlinhos E aqui, galera Tinha mudado Porque o cara Tinha pedido Pra ele Spike, ó Então Aqui era Muito rápido Ninguém defendeu Só tava o acessório Em cima do cofre E depois era só Atacar Tinha que ficar Exatamente Em cima do cofre Pra poder vencer Tá, galera? Porque você fica Em cima do cofre E solta o acessório Do Spike Ele dá mais de Trinta por cento De dano No cofre Adversário, tá? Então Isso ajuda Bastante A acabar rápido Com a partida Também, tá? Mas qualquer vacilo Aqui realmente Atrapalhava demais Tem uma partida Aqui um pouquinho Mais demorada Só mostrar mais uma Pra vocês aqui, ó De três, vinte E tem uma de quarenta Se eu não me engano Aqui essa de cinquenta e cinco Né? Que eu também fui aqui O Elimito foi Inicialmente Quando o Davi saiu O Elimito ficou na defesa, né? E a gente foi pro ataque Eu e o Daniel Eles quebraram ali Eu consegui soltar o acessório Ali em cima, né? E o coach ficou defendendo, tá? Aí o meu parceiro morreu E daí Eu morri também Mas nisso O Elimito tava defendendo Um real ali, mano Então tava tranquilo Ali pra gente Ele matou Tava tentando pular Sendo que ele vai soltar Auxa aí, mano Mas aí Mais uma vez Eu consegui soltar o acessório Em cima do copo Então ficou safe pra gente, né? Aí o Daniel Foi atingido aí Né? E a gente só vai vencer Quando eu conseguir matar Os dois Né? Ele vai matar novamente O Elimito tá Mitando aqui, ó Na defesa, tá? Então tá safe demais Pra gente Né? 73% Contra 25 Eu Soltei de novo E consegui Na verdade Não matei o Diana, né? Mas eu soltei de novo O acessório Só foi no acessório Essa vitória Né? E ataquei um pouquinho E a gente conseguiu A vitória, tá? Bom, galera Então eu vou passar Dicas pra vocês Porque eu tenho certeza Que daqui a cerca De 5 dias Esse mapa vai voltar No roubo, tá? Se não voltar em 5 dias Vai voltar Na próxima rotação Ou nessa primeira rotação Que volta ao roubo Ou na próxima Nesse mapa Dá pra você subir O Spike Como eu já mostrei Usando o acessório Em cima do cofre, tá? O Spike é ataque Eu vou falar No ataque você pode subir O Spike O Colt O 8-bit O Colt Se tiver o acessório Da bala de prata Você vai quebrar logo E vai ficar na distância Você só vai pular Na primeira mola Na segunda você não pula Ok? E você quebra logo E fica atirando de longe Se você tiver o segundo Acessório do Colt Você vai ter como Utilizar ele também Mas principalmente Se tiver um bloco Também na sua equipe Pra quebrar E você ficar de longe Atirando e recarregando A bala Porque se tiver um defensor Na equipe adversária Fica muito complicado Do Colt Ficar perto do cofre E conseguir dar muito dano Se tiver um bloco Na sua equipe Que é mais um bloco Que dá pra você utilizar Você vai utilizar também Esse novo acessório Ele vai quebrar as paredes E vai ficar atirando de longe Com o poder estrela Do fogo, tá? Você só utiliza o bloco Nessa situação E se tiver Colocar um Colt Na sua equipe Com esse acessório Da recarga Que ele consegue dar muito dano Ok? Mas apesar que Esse acessório da recarga Não é tão bom assim O 8-bit Você vai utilizar Se você tiver O novo acessório dele Que dá muito dano também Ok? Então vai lá Spike, Colt, Brock 8-bit Você pode utilizar o Carlinhos Você pode utilizar o Carlinhos também Agora quando você for utilizar o Carlinhos Você tem que mirar direto galera Você vai ficar bem pertinho Da parede E vai ficar jogando A picareta na parede Tá bom? Pra você conseguir dar muito dano Fica o mais colado possível Da parede E fica mirando Ok? E assim ele consegue Dar um dano legal Você pode utilizar também O Exprimo Com o acessório Do Meteoro Você pode utilizar O Bull também A Star Power Na minha opinião Tanto faz Mas eu prefiro Utilizar de escudo E você utilizar O acessório da cura Porque assim Ele consegue ficar vivo Muito tempo Ok galera? Então no ataque É mais esse mesmo Se tiver esquecendo De algum Vocês podem deixar Nos comentários E pra defesa Você pode utilizar Lançador Você pode utilizar O Dynamike Se você tiver Aquele acessório De paralisar Ele é muito bom Pra esse mapa Se você tiver Esse acessório Quando o pessoal Pular Você já joga a bomba E já Consegue matar Os caras Isso é um tempo Só de você matar alguém Já vai ajudar Muito a sua equipe Principalmente o Spike Se tiver um Spike Na equipe adversária Você precisa focar nele Você também pode jogar Com a Shelly Na defesa Até o Edgar Eu creio que dá Pra jogar na defesa Ok galera? E no mais São esses Eu já vi também Utilizarem a Ember A Ember Consegue também matar Com certa facilidade Mas vai depender Também do Brawler Por exemplo O Spike Ela vai matar Facilmente galera Então é isso No mais é isso O que também dá Pra você utilizar Ok galera? Mas eu creio que é mais Pra o Daina mesmo Com esse acessório Que vai paralisar E a Shelly também Ok? Só uma dica Sempre que aparecer Esse mapa E você for jogar Como defensor Sempre procure matar Primeiro o Spike Que ele é quem dá Mais dano no copo Então no mais é isso Mais uma conquista Na verdade Foram três conquistas Simultâneas Ao que você sabe Que eu queria muito Colocar classe 25 E comecei a colocar Eu sempre falei Que queria colocar Mas também Chegava em 5 mil troféus Como eu já cheguei Agora eu vou focar Um pouquinho mais E colocar os Brawlers Classe 25 Não é que eu vou Abandonar esses Que já estão na classe 25 Até porque atualmente A gente vai perder Agora poucos troféus A gente vai perder Cerca de um troféu Quando eu coloco agora Classe 25 Aqui 750 troféus Eu vou finalizar a temporada E vou ficar apenas Com 749 Ou seja Eu vou perder um troféu Então a gente vai Perpetuar os Brawlers Na mesma classe Praticamente Tá bom galera? Agora a gente vai liberar Aqui a skin do Brock Com vocês Porque a gente sempre falou Que seria Essa skin mesmo Tá? Aí ó Tá liberada Essa skin Vamos dar uma olhada Brock das antigas Gostei do nome Galera Eu já tenho Muita skin no Brock Por isso Não tava nem assim Me importando tanto Assim Em ganhar essa skin Ó Ficou bem melhor Do que a skin antiga Né galera? Nem se compara Ó a arma dele Ficou até engraçada Né? A roupa O álcool Ficou boa galera Eu gostei dessa skin Assim Nesse novo modelo Nesse novo estilo Dela tá? Ó ele dançando aí E é isso Agora a gente vai ver O que acontece Quando a gente libera A skin dele Em uma conta Que não tem ele Na verdade não tem Mil troféus Tá bom? Bora lá? Bom galera Eu tô aqui na conta Que eu criei agora Tá? Que não tem quase nenhum troféu Eu tive que jogar uma partida Pra poder aparecer a loja E tudo mais aí Mas Eu não tenho Como vocês podem ver Nenhum outro Brawler Somente a Shadow O Brawler que tá aqui Pra desbloquear ainda E quando eu venho na loja Só por questão de curiosidade mesmo Tem o Edgar aqui Pra gente liberar Brawler épico Ok A gente já sabia disso né? Tem aqui também Alguns Brawlers Pra comprar Tem os pins pra liberar também Mas não tem um Brawler Galera Certo? Eu imaginei Que quando a gente conseguisse Quando a gente abrisse essa conta A gente ganharia Um novo Brawler Até porque No passe de batalha Quando você compra O passe E tem a skin de algum Brawler Que você não tem ainda Você ganha o Brawler Automaticamente né? Só por questão de curiosidade mesmo Ó A gente vê aqui O Spike E o Sandy E o Leon galera Sendo desvalorizados Porque a Amber Tá aqui também Por 629 gemas E eles por 349 galera Ou seja Tão super valorizando A Amber né? Nesse final de ano Engraçado Porque Eu já ganhei O Edgar E dá pra quem Chega agora Numa conta nova Comprar Um, dois, três lendários Quatro lendários Um épico E um cromático galera Que no caso Tá na raridade épica Agora né? Ou seja Se você começar Com uma conta agora Você já vai começar Com quatro lendários Que no jogo Só tem cinco Só não tem um covo Aqui na loja Né? Quatro lendários Dois épicos Que eu já ganhei o Edgar E também mais um cromático Aqui que é o Gale Ok? Além de ganhar o Barley Também que é um raro Né? Ao se conectar Ao ID da Supercell galera Ou seja Tem Você ia começar Com dois Com a Shelly né? Shelly e Edgar Dois épica Aqui mais três Cinco Seis Sete Oito Nove Galera Nove E a maioria De raridade alta Né? Mas isso Pra quem fosse Investir realmente No game Tá? Deixa eu abrir Só essa caixa Aqui pra ver Se eu ganho Um Brawler Rally Não Não ganhei não Ah é porque Tem um Edgar Ainda né? Beleza galera Então é isso aí Porque a questão De curiosidade É isso mesmo Mas vamos voltar Pra minha conta Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Eu queria desejar a vocês Um ótimo dia Um Feliz Natal Ok? Agradecer a vocês Pela participação de vocês Pelo apoio de vocês Aqui no canal Tá? Eu tinha informado Que hoje a gente teria live Mas infelizmente Não dará pra fazer Porque quando eu falei Ontem que a gente teria live Hoje é porque Eu tinha me esquecido Do dia que é hoje Tá bom? Então hoje A gente não fará live Mas amanhã Eu farei E sábado também Pra compensar o dia de hoje Eu farei no sábado Tá bom galera? Então é isso aí Gostaria de agradecer demais A todos vocês Que vocês tenham Um ótimo Natal E muita felicidade E sucesso Pra cada um de vocês E pro seu familiar Tá bom? Então é isso aí Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma